Jogadores, comissão técnica e a diretoria se reuniram para a apresentação na manhã desta segunda-feira no ginásio Arrudão para dar início à pré-temporada em 2020. Dos atletas do ano passado permanecem na equipe os goleiros de Fante, Big Dia e Carlos, o fixo Max, os alas Canabarro e Fabinho e o pivô Paulo Felipe. Vários jogadores contratados são eles, o fixo Cleitão e os pivôs Gui Reis e Douglas Capa. A expectativa é muito grande para esta temporada, vir para uma equipe como o Marreco, grande importância, um futsal nacional, é uma oportunidade muito boa de poder disputar com essa equipe e os objetivos como sempre é trabalhar bastante, buscar títulos e fazer um bom trabalho durante a temporada. Também os alas Linhares, Lolato, Beto, Canhoto que retorna ao Marreco. Muito bom estar de volta, muito bom, a gente conseguiu, eu consegui ter bastante experiências fora e agora está voltando para a minha cidade, para o time de coração, espero sempre dar o meu melhor, como eu sempre fiz e conseguir títulos, que é o que todo jogador, toda imprensa e torcida espera. Ceará é o outro ala contratado. Eu sou um atleta mais de velocidade, como ala, mas tem várias características secundárias, como adaptação de jogo, que é um jogo mais pensado, entrada no meio da defesa e esse tipo de jogo mais tático. Na comissão técnica, permanecem o preparador físico Ronaldo Germano, o preparador de goleiros Barbosa e o técnico Serginho, que tem o compromisso de lidar com as mudanças e organizar o elenco. Uma mudança grande em termos de investimento, na contrapartida a gente não tem condição de trazer grandes jogadores, dentro de uma nova filosofia do projeto do Marreco a partir de agora de 2020, mas na contrapartida trouxemos jogadores com características que eu particularmente gosto, e esses jogadores apostando em uma oportunidade de jogar em uma equipe como o Marreco e disputar essas competições. O Campeonato Paranaense, para mim, é o campeonato mais difícil do Brasil e jogar uma Liga Nacional também é igual até, digamos assim, o Campeonato Paranaense é igual ou até maior pelas rivalidades que existem. O grupo vem com uma nova metodologia de trabalho para as competições, pelo menos quatro em 2020. Iniciando com a Copa Chopin, um novo modelo e formato com equipes de Liga Nacional, fortes equipes, depois nós teremos no primeiro momento o Paranaense da Série Ouro, a Liga Nacional, que terá um tempo de espera aí, porque nós teremos uma Copa do Mundo nesse ano, e aí nós no segundo semestre teremos continuidade da Liga Nacional e também a Liga Futsal Paraná retornando aí no segundo semestre. Teremos o arbitral da Série Ouro no dia 16 agora, presente, e nós teremos o arbitral também no dia 18 em São Paulo da Liga Nacional. Então lá será definido todo o calendário do ano do Marreco Futsal. Depois da apresentação, os atletas seguiram para uma clínica, para exames médicos.